Gente é muito bom, gente deve ser o bom O Reviver começou com meus pais E eles visitavam os asilos e sempre via que pessoas levavam alimentos Então eles falaram, por que a gente não leva música? Em vez de ser um alimento material, um alimento emocional Quando justamente o próprio grupo chega num lugar assim Que eles batem assim, boa tarde, boa tarde, cantando Aquilo pra mim parece que Deus me colocou outra idade Parece que eu apresento que eu estou mais novo Alguém até gosta, outros falam que não Mas às vezes a cabecinha também já não está marcando Mas os que gostam, nos lados dos idosos Tem uma senhora que vem ficar pertinho de mim para ouvir o pandeiro Quando os integrantes do grupo se despedem, um deles não vai embora Eu era gerador de chacra Assim a gente, lá dentro do Beralma, eu fui faxineiro no prédio A primeira vez, justamente, eles vieram cantando um dia domingo Tinha o Carlos, depois que eu conheci eles Que eu tinha passado muito tempo que eu continuei entrando no grupo com eles Porque hoje eu estou com eles mesmo direto Todas as vezes que a gente vinha cantar aqui no André Luiz A gente percebia que ele sempre chegava com o pandeiro Até que um dos integrantes falou Não, vem participar com a gente Em conjunto decidimos Não, vamos chamar o seu Lázaro O acompanhamento de música que a gente toca com as pessoas É a mesma coisa que você está numa festa de reis A gente já lembra no tempo que aquelas mocinhas vestidas de virgem Para pegar a bandeira direitinho Parece que você está vendo elas na frente da gente O coração da gente parece que até fica mais aberto, mais alegre E você percebe o corpo até maneiro quando você sai de lá As pessoas com aquele sorriso, aquela beleza, né? O de casa, o de fora Se for a saudade, eu mando embora O de casa, o de fora Se for a saudade, eu mando embora Diga que a felicidade Usa a saudade, então pra fora O de casa, o de fora Se for a saudade, eu mando embora O de casa, o de fora Gente é muito bom Gente deve ser o bom Fim de se cuidar De se respeitar o bom Está certo dizer que estrelas estão...